E aí pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, quer dizer, bom dia não, que já passou, agora é boa tarde. Boa tarde a todos vocês que me acompanham, que gostam do meu canal, do Papo Diferente. Eu vim aqui agradecer, agradecer a todos vocês que gostam do meu canal, curto e compartilho, não só do Estado, mas de fora do Estado também, então muito, muito obrigado, bastante, muito, muito obrigado. Continue assim, quem me segue nas minhas redes sociais, quem me segue nas minhas redes sociais, muito, muito obrigado também, todos vocês que me seguem nas minhas redes sociais, quem não só me segue nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Fanpage, muito, muito obrigado mesmo. E hoje pessoal, eu vim aqui falar sobre vaga de emprego, aquela sonhada oportunidade, oportunidade que a sociedade e a pessoa com deficiência esperam de trabalhar, para quem já trabalhou e quem não trabalhou ainda, é o primeiro emprego, o primeiro emprego de carteira assinada. Mas bem, as centrais, centrais como eu já tenho falado aqui nesses vídeos, sempre, sempre mandam no meu e-mail vagas de emprego para as pessoas com deficiência, exclusivamente para as pessoas com deficiência, é para todo mundo, mas exclusivamente para as pessoas com deficiência. E hoje, a gente tem vagas, vagas de mecânico, auxiliar, auxiliar administrativo, auxiliar de redes de computador, quem tiver interessado, quem tiver interessado, ou já fez curso, já fez curso de auxiliar administrativo, então eu vou tentar, aonde eu posso ir para fazer o cadastro, me fala aí um pouco. Bem, pessoal, você está interessado nessas vagas que eu falei aqui, auxiliar administrativo, porteiro, tem de porteiro também, quem tiver curso também, de porteiro, tem de mecânico, então tem diversas, diversas vagas, diversas vagas. Então, quem tiver interessado, eu vou deixar aqui embaixo o endereço, vou deixar aqui o endereço das vagas que tem, das vagas que tem, vou deixar aqui o endereço, tudo direitinho para vocês, tá bom? Eu só peço uma coisa, que vocês que estão me vendo, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber mais conteúdo meu, ativem o sininho para receber mais conteúdo meu, só assim eu vejo que meu canal está dando certo. Então, muito obrigado a vocês que me apoiam, vocês que me apoiam, muito, muito obrigado. Obrigado, bastante obrigado, não só do Estado, mas de fora do Estado também, de fora do Estado também, que eu já estou sendo conhecido de fora do Estado, então muito, muito obrigado, do fundo do coração, do fundo do coração, muito, muito obrigado, que eu quero levar, eu quero levar a deficiência longe. Quando eu falo em deficiência, porque a sociedade ainda é preconceituosa, vocês sabem, que a sociedade ainda é preconceituosa. E com esses vídeos, eu quero mostrar justamente que o deficiente é capaz, ele não é incapaz, ele é capaz, ele não é incapaz, nunca fale para uma pessoa com deficiência que ele é incapaz, ele é capaz, tá bom pessoal? Se inscreva, dê um monte de joinha, dê um monte de like e também fale aqui, se você gostou do canal, fale aqui, me dê sugestões, vocês podem me dar sugestões de vídeos, de vídeos para eu fazer, então escreva aqui embaixo, tá bom pessoal? É isso, até logo.